Está chegando a hora de uma das provas mais difíceis do calendário estudantil, o Exame Nacional do Ensino Médio, um dos principais meios de acesso à universidade. As provas da edição 2022 do Enem estão marcadas para os dias 13 e 20 de novembro. E faltando poucas semanas para o exame, a expectativa entre os alunos só aumenta. É realmente difícil, a gente fica um pouco nervosa, mas eu estou tentando seguir a rotina que eu estava seguindo desde o início do ano, com os meus estudos, mas sem deixar de fazer atividade física, ter algum momento de lazer para ler, para conversar com as minhas amigas, né? E tentando ficar calma. Para Maria Fernanda, ter momentos de lazer entre as horas de estudo é essencial para manter os ânimos no lugar até o dia da prova. Óbvio que a gente fica nervosa, mas agora eu não estou deixando de fazer as coisas que eu gosto para também ficar calma e revisando tudo. Nesses últimos meses eu estou focando muito nas questões, fazendo muita questão que a escola passa a lista para a gente também, focando nas matérias que eu tenho mais dificuldade e realmente focado no vestibular e no Enem. E além de controlar o nervosismo, estar devidamente preparado para o exame é o ponto-chave para obter uma boa nota. E capacitar os alunos para esse tipo de teste é o foco aqui nessa escola de Nova Friburgo. A reta final agora é um momento de calma, né? Agora quem se preparou já se preparou. Agora eu acho que é o momento mais de você manter a cabeça no lugar, né? Continuar fazendo questões, trabalhar possíveis temas de redações. A gente faz uma média de 42 temas de redação ao longo de todo o ano. A gente faz uma correção especializada com retorno individual ao aluno. Então, assim, agora é o momento de manter a calma e de se preparar mais emocionalmente até para as provas que virão, né? E esse apoio especializado é sentido pelos alunos, que passam a ficar mais confiantes diante desse momento tão crucial na vida deles. A gente tem o sistema de plantões, que são espécies de monitorias com os professores. E é uma escola muito focada no Enem. Então, eles dão dicas de como resolver as questões, eles também passam, assim, as matérias mais cobradas durante os anos. Então, é uma preparação muito bem planejada. Ainda que cada aluno tenha seu método para manter a calma, uma coisa é a unanimidade dentro da sala de aula. Nada preocupa mais do que as questões relacionadas aos testes de matemática e redação. Mas pode ficar tranquilo que a gente trouxe quem entende do assunto para dar umas boas dicas. É pensar em toda a técnica estrutural que é desenvolvida aqui na escola, lembrar de como fazer um planejamento mental, analisar com cuidado os eventuais argumentos que proporão lá propostas de soluções satisfatórias, imaginar ali qual seria o texto antes mesmo do texto acontecer, talvez seja uma boa alternativa para o nosso aluno conseguir êxito lá na hora da produção. A prova de matemática do Enem é uma prova muito repetitiva em termos de tema. Então, se o aluno focar nesses temas que geralmente aparecem, eu acho que as chances do aluno de se sair bem aumentam consideravelmente. Eu sempre costumo brincar com eles que, trazendo para a matemática, o nervosismo é inversamente proporcional à nota. Então, quanto mais nervoso você vai ficando, mais vai apagando da sua cabeça o que você sabe, porque eles sabem. Então, isso que eles precisam se ligar. Bom, com essas dicas, já dá para sair na frente nos dias das provas. E fazer bonito é o desejo dos mais de 3 milhões de estudantes inscritos no exame. Afinal, o Enem é para muitos o primeiro passo para realizar sonhos. Eu penso muito em fazer relações internacionais. Eu não quero fazer direito. Sendo assim, hora estudar nessas últimas semaninhas que restam, porque o futuro está nas mãos de vocês. E até a próxima.